Aí, 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 é isso aí, CPI, aí, aí, tira o PC daí, bota no banquinha, aí, vote em mim, certo? Olha, mas dizem que o homem só vale o que tem, eu tô vô de provar que eu não valho nada Sou um faminto operário de salário mínimo, tenho mulher e filho e moro em casa alugada É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada Lá na minha bocada ninguém paga pedágio, a malandragem é quem paga pra gente passar Nossos filhos vão pra escola com todo o material, que o sangue bom compra e dá pra criançada É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada É, o candidato caô só visita o morro, quando é tempo de eleição Chega dando beijos e abraços, tapinha nas costas e aperta de mão Depois que se elege, entrega seus parentes, pelo pobre favelado ele não faz nada É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada Olha, mas dizem que o homem só vale o que tem, doutor vou lhe provar que eu não valho nada Sou um faminto operário de salário mínimo, tenho mulher e filho e moro em casa alugada É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada Lá na minha bocada ninguém paga pedágio, a malandragem é que paga pra gente passar Nossos filhos vão pra escola com todo o material, e o sangue vão convidar pra criançada É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada O candidato caô só visita o morro, quando é tempo de eleição Chega dando beijos e abraços, tapinha nas costas e aperto de mão Depois que se elege e prega seus parentes, e pelo pobre favelado ele não faz nada É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada É, doutor, tô perguntando o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada Saber do estudo, perguntando o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada E de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada É, doutor, bate, compre de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada É, doutor, bate, compre de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada É, doutor, bate, compre de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada